Na minha estadia Maputo foram várias aventuras vividas e dentro dessas aventuras houve problemas. E neste vídeo irei contar quais são os problemas que eu estou tendo para poder adquirir o nosso visto na Embaixada do Brasil. Então meus amigos, para quem não me conhece, se chama Diego e eu vivo em Moçambique, concretamente na cidade do Dono. Bom meus amigos, caso ainda não esteja inscrito, quero te pedir mais uma vez que seja inscrito aqui do canal para que sempre acompanhe as nossas novidades mais próximas. Para isso ative o sininho das notificações que sempre estará bem acompanhado com as nossas novidades. Então pessoal, sem mais de longa, vamos ao que interessa no nosso vídeo, mas primeiro vamos passar para a nossa vinheta. Bom, tudo começou no dia que a gente fez a remarcação de a gente entregar os documentos originais na Embaixada do Brasil que fica no capital do país. Bom, dizer que a viagem andou na graça de Deus, saí daqui em casa, que é aqui no Dono, e fui até a capital de Moçambique, que é Maputo. Chegando lá, cheguei dois dias antes para poder me preparar, ver que meus documentos estão completos, conhecer o local onde é e tudo andou na graça de Deus. Conheci os locais onde eu poderia percorrer para poder deixar os documentos. Bom, chegado o dia de entregar os documentos, saí de casa, que a hora de entrega dos documentos era às 13, ainda tinha que ser em casa lá para as 9, saí de casa às 9, a caminho de lá. Também quero agradecer ao irmão Helder, foi ele que me acompanhou nessa toda aventura, e também ele me hospedou lá, e eu quero agradecer de coração. Irmão Helder, um forte abraço para ti, um forte abraço para todo mundo que pode me ajudar com a nossa estadia lá. Então, meus amigos, continuando, né? Depois de eu ter sede em casa, a caminho da Embaixada, com os documentos na mão, chegamos lá, eles sempre com aquelas exigências, me perguntaram o nome, de ter o bom nome, de ser assim, estar na lista, pode entrar. Entramos lá dentro, foi muito tranquilo, é aquela pessoa que nos atendeu, né? Então, ele me disse, o que vem fazer? Eu disse, meu pedido, venho deixar os documentos. Então, depois ele disse, traga os documentos. Eu deixei os documentos, depois de deixar, ele começou a verificar tudinho aí, e aí é onde começou todo o problema. Aí minha cabeça ficou explodindo, que poxa, nada mais vai dar certo na vida. Mas Deus falava para mim, Diego, não se preocupe, porque quando eu quero, nada fica por baixo. Daí ele disse que não, tem algumas coisas que estão desatualizadas e precisa atualizar. Eu, puxa, eu quero mais. Ela me disse que não tem extratos bancários seus que estão desatualizados, precisa atualizar. Então, daqui nós não podemos aceitar o seu pedido, só deve voltar e fazer a remarcação de outra data para deixar os documentos. Daí eu fiz aquilo, saí daquele local triste que eu vendi para vocês, muito triste mesmo, e fui até ao meu banco para pedir os meus extratos. Vou dizer para vocês, para vocês adquirir os vossos extratos, é bem simples, mas para mim aqui não é simples. Eu tenho que sair no balcão, assinar várias papeladas, para eles poderem liberar os meus extratos. Também tenho que pagar uma taxa, e graças a Deus conseguimos pagar essa taxa. Para vocês queiram acreditar, se vocês entraram no site e fazer o download, depois ir até o banco e pedir a assinatura e carimbo. Eles exigem os seus extratos, não pode faltar, eles devem ter a assinatura e o carimbo do seu banco. Justamente eu fiz isso, graças a uma heldem, ele me mostrou um shopping muito grande, chamado Shopping Mali, que é uma coisa dessa. Fomos para lá, entramos lá dentro, gostei, apesar de não ter muito dinheiro para ver as coisas, mas entrando lá dentro, procuramos o nosso banco, e pedimos o nosso extrato, tudo de boa. Fomos dar os nossos extratos, eu cheguei em casa, apesar de que foi muito cansativo, consegui só voltar em casa já de noite, porque sei de manhã, e daí eu fiz a demarcação para o dia seguinte, fiz a demarcação para o dia seguinte, com o mesmo intuito, mas pessoal, quero dizer que não está sendo nada fácil, eu não sei, mas eu só quero colocar tudo nas mãos de Deus, porque não está sendo fácil, eu pensava que ia ser algo muito simples, que era daqui para aqui, as coisas se resolvem, então manter esse problema, dizer para vocês, por isso eu queria vos acompanhar, eu queria vos atualizar, com esta informação, para vocês ficarem a saber, do que está acontecendo, não está sendo fácil, a gente adquirir o nosso visto, para a saída para o Brasil, do coração, eu só quero agradecer a todas as pessoas, que se puseram presente, que ajudaram, a minha saída daqui, com as coisas também, que eu falava para vocês, que eu preciso lá, do coração, eu sou muito grato, desde então eu já voltei, mas, é assim, eu digo uma coisa, há uma palavra que diz assim, Deus é Pai, não é padrasto, então, eu reconheço bastante, que com Deus, quando a gente crê, tudo acontece nas mãos de Deus, então só quero agradecer bastante, e continuando, já chegado a data, que a gente havia demarcado, outro dia, deixamos, graças a Deus, graças a Deus, não falaram mais outra coisa, porque eu já estava, aquilo desanimado, com as coisas, e deixamos documentos, apenas, acreditando no nosso bondoso Deus, e Ele vai poder fazer, maravilha na nossa vida, a pena que nos resta, é a gente rezar bastante, é só colocar nas mãos de Deus, porque Deus, vai poder rezar, se é no tempo de Deus, as coisas vão acontecer, acredita, porque Deus, nunca nos abandona, e para Deus, nada é impossível, tudo é possível, quando a gente crê, então meus amigos, a gente fica por aqui, apenas queria vos atualizar, com essa notícia, que não está nada fácil, mas assim, quando as coisas, não estão, quando as coisas estão difíceis, não procura aquele caminho, de desistir, porque não está já fazendo nada, primeiro, olha onde você saiu, e onde você vai, então o que me fez, eu não desistir, é que eu olhei, a direção onde eu estava a sair, para deixar tudo, então não dava, então insisti, 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 então até agora, estou insistindo, acredito que vai, se realizar, na graça do nosso bondoso Deus, então meus amigos, queria vos atualizar, que se caso, queira ainda mais estar aí, a ver as novidades, aqui que a gente estiver, a mostrar para vocês, quero te pedir, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça também, de deixar aquele like, que isso ajuda bastante, aqui o nosso conteúdo, para vocês verem, eu estou aqui em casa, e estou aqui na minha casa, na cidade da Beira, na Vila do Dondo, então meus amigos, é isso aí, até o nosso próximo vídeo, é nóis, e tchau!